Pronto. Olá, Francisco. Desculpa a demora. Não, está certo. É que aí você tinha que autorizar, né? É, na verdade eu estava colocando a terceira parte do outro vídeo lá no YouTube e me distraí um pouquinho. Funciona bem esse sistema, viu, da gente agora. Porque tem uma vantagem, eu acho que de qualquer modo, né, se todo mundo nas nossas aulas presenciais estiver no Zoom simultaneamente, fica bacana. Porque daí é como se a gente tivesse inúmeras câmeras, sabe, na sala presencial. É uma ideia que eu já não tinha tido antes, só a quarentena que nos proporcionou. É, não, esse sistema daria para fazer há muito tempo, né? É, na verdade a gente só não estava fazendo, né? A gente poderia fazer. As perguntas, as interlocuções, você consegue ouvir daí, né? Você ouve a pergunta, ouve o professor respondendo. É lógico que ao vivo a gente está se enxergando, então é um outro tipo de interação. Mas no sentido da gravação, sai muito melhor. Semana que vem não vai ter, porque é feriado, por exemplo, o Bórtulo vai fazer. A gente vai continuar lá, seguir as apresentações. Feriado de quê? Tiradentes. Ah, 21 de abril. Mas será que está seguindo esses feriados? Pois é, não sei. O Bórtulo falou que se estivesse bem para todo mundo, ele ia fazer aula normal, assim. Normal não, né? Assim, online. É, porque depois a gente pensa durante a semana. Porque se não fizer, fica, tem que jogar mais uma semana lá na frente. Mais para frente. Já vamos perder, né? E a gente não sabe como é que vai ser depois. Então, se puder ir tocando, como ninguém vai para lugar nenhum. Não tem muito pão de ir. É. Então, é. Só para saber, né? Se alguém perguntar. Ninguém vai fugir. Mas, de qualquer jeito, se vocês quiserem fazer, boa parte dos alunos dessa disciplina também são os alunos do Bórtulo, que toparam fazer aula com ele. Então, pelo menos, vocês podem. Se tem antemão, saibam que a gente está disponível. É. Por mim também. Até porque são aulas gravadas. Então, bem ou mal... Participa como puder, né? É. Beleza. Eu acho que qualquer coisa pode também consultar, mas se vocês vão ter Bórtulo, eu continuo, que é bom. Vamos ter. É. Não tem porquê. Bom, então, olha, eu só queria... Nós pulamos uma nota aqui, porque, assim, esse artigo de 55, né? Que ele está discutindo aí, refletindo sobre o conceito de regulação com o conceito de sociedade. Eu fiz uma nota aqui que... porque eu não conhecia esse artigo de 55, mas no livro tem uma referência a isso que ele faz no livro, no normal patológico, né? Então, aí, vamos lá. Mais tarde, anota 72 aqui embaixo. Em capítulo intitulado, do social ao vital, Canguilhain ecoando Bergson e suas relações entre máquinas e vida, como seus órgãos. Como seus órgãos. Não, ecoa... Acho que é ecoa, né? Ecoa Bergson e relações entre máquinas e vida, como seus órgãos. Uma vez que mostrou que o fabrico de ferramentas é ele próprio um desdobramento do elan vital. Isto é, que são os órgãos artificiais necessários à sua relação com a matéria. De modo que a chamada invenção mecânica estaria na ordem do instinto. Isto é, da ordem de uma origem irracional. O que distingue ciência e técnica segundo planos distintos. De modo que recusa a tese que a técnica seja uma mera consequência ou aplicação da ciência. Até porque, como diz Braustein, ela introduz a dimensão da novidade e do inesperado. Isso aqui no livro não aparece bem discutido, mas lá em cima tem mais coisas sobre isso. Porque eu introduzi aqui um artigo do Cangliano que se chama Descartes e a Técnica. E ele discute essa questão mostrando que os homens primeiro fazem ferramentas. Por isso que diz que a ferramenta é o desdobramento do elan vital. O cara faz primeiro uma ferramenta por necessidade, por impulso. E a Técnica, como a gente costuma entender, ela vem depois da ciência. Então, primeiro o sujeito conheceu, teorizou, fez leis e depois produz uma máquina. Isso existe também. Mas ele diz que isso aí já é uma máquina, já é uma domesticação do pensamento. A primeira máquina é, se você pensar lá em Odisseia no espaço, quando os macacos estão ali e eles pegam os ossos e começam a bater e faz aquilo como se fosse um machado, uma ferramenta, uma alavanca que ele começa a bater e quebrar coisas com aquilo. Dizem que isso aí não é resultado de uma ciência, isso aí é criatividade. É o estágio mais criativo da coisa. E essa tese, essa distinção de uma técnica pré, é o que o próprio Bachelard vai chamar disso de uma forma... Essa técnica, pensada assim, é a forma mais original de agir. Não é uma forma consequência, não é uma forma madura, é uma forma original. É a forma mais espontânea, mais primitiva de agir. Então, por isso aqui ele está falando, se relacionar essa nota com outras anteriores, fica mais claro. Mas é que ele está falando disso, que o homem produz, se pode pensar que ele inventa ferramentas em sociedade para caçar, para levantar uma coisa para outra e que isso não é reflexo de uma racionalidade, é reflexo de uma espontaneidade, de um elã vital, que se apodera, por exemplo, de um osso para fazer dele um machado, por exemplo. Que depois a gente vai chamar de machado, porque vai fazer outras coisas e tal. Mas ainda nesse livro, de 1966, ele diz, a boa nota diz, reapresentou a noção de que a sociedade humana é, ao mesmo tempo, uma máquina e um organismo. A ideia é que, por analogia, a sociedade humana, em sua evolução histórica, foi ganhando a constituição de seus órgãos, suas instituições, e de suas normas de existência. No entanto, para ele, essa constituição não se deu segundo um plano a priori da natureza ou a posteriori dos próprios homens. Na verdade, definiu que os fenômenos da organização social são como uma mímica da organização vital, no sentido em que Aristóteles dizia da arte que ela imita a natureza. Imitar aqui não é copiar, mas tender a reencontrar o sentido de uma produção. Os homens inventam, assim como na natureza um animal inventa uma ferramenta, que os homens inventam também suas instituições para sobreviver. A organização social é, antes de tudo, invenção de órgãos, de pesquisa e de receptação, de informação, órgãos de cálculo e mesmo de decisão, sob a forma ainda muito sumariamente racional que ela tomou, toma nas sociedades industriais contemporâneas, a normalização convoca a planificação, que requer, por sua vez, a constituição estatística de todas as ordens e sua utilização por meio de calculadoras eletrônicas. E aí vai ficando, a sociedade vai se valendo de ciência, de racionalidades e tal. Mas, a princípio, as formas são inventadas, são originais, são providências que os homens tomam em nome de um elã. Por isso, a sociedade estaria não tanto dependente de ciências, de tecnologias, mas de técnicas, de maneiras espertas, como talvez as que a gente esteja inventando agora para viver, como cesta básica, formas de não deixar coisas degringoladas. Bom, e aí, então, passado, mas, de qualquer forma, que nesse texto que a gente está vendo, e que o Esfara traz, é essa ideia de que, então, na verdade, é uma invenção. Então, por isso, ele vive com a crise. Ele vive um estado de desordem, porque ele não tem um líbrio próprio, do típico dos organismos vivos. A sociedade diz assim, inventar. O que só permite a conclusão de que cabe aos homens, agindo no sentido forte, a criação contínua de novas normas sociais, sempre abertas. Elas precisam estar sempre revisadas. Esfara ainda declara que, para Canguilhé, não existe, no final das contas, uma destinação prefixada e garantida para um certo desenvolvimento dirigido, necessário da história, nem para a ciência, nem para uma humanidade genericamente concebida. dizer sempre essa coisa do aberto. Enfim, reconhece que o homem é apresentado como o final, o desdobramento efetivo de uma descendência, ele está na ponta de uma descendência, e não como o polo ideal de uma ascensão. Isso é uma grande revisão da descendência do homem. Ele é o fim, como se dizia lá atrás, que ele era a coroa da criação. Deus pensou no homem e fez o homem. Não, ele é o fim, a bote-seman, quer dizer, no que deu, no que deu efetivamente as descendências. Mas isso não quer dizer que ele seja o polo ideal de uma ascensão, de uma cese. Ele acumula toda a herança animal. Ele não culmina mais no fato de uma hierarquia. Não é o cume, o fim, o auge de uma hierarquia. Até porque ele pode ser ultrapassado. O homem pode ser ultrapassado. Uma perspectiva de superação, de permanente superação, que merece ser rememorada nas palavras do próprio Darwin. Aí eu achei lá na descendência do homem, o Darwin dizendo isso. Releva-se ao homem se ele sente algum orgulho de ter galgado. Releva-se ao homem se ele sente algum orgulho de ter galgado, embora não por méritos próprios, o cume da escala dos viventes. E o fato de ter se elevado dessa maneira, ao invés de ter sido colocado ali desde as origens, pode permitir que se embale na esperança de um destino ainda mais elevado no futuro. É um desabafo, uma coisa bem no modelo Darwin. Ele pode estar orgulhoso de ser o homem, de ter chegado onde chegou, mesmo que não esteja, não seja totalmente responsável por isso. mas isso ao mesmo tempo permite que ele possa pensar num futuro melhor, um futuro mais elevado. E aí essa é uma conclusão, só também para finalizar essa expectativa do que já estava no Darwin. Eu coloquei isso, que o que fica claro é que nenhuma origem para o homem seria de fato problemática se ele assegurasse um destino glorioso. Eu acho que é esse o problema do criacionismo com os evolucionismos, seja ele do tipo que for. Ele não garante. Se o homem tivesse um destino glorioso, eu acho que as pessoas se incomodariam menos com o fato de nós sermos descendentes de símios, desde que fôssemos grandes símios. O problema é que, fora do criacionismo, nós nem temos destino e muito menos glorioso. Então, me parece que o problema do evolucionismo é a preguiça mesmo. Não é a desonra, é a preguiça de intuir que o nosso destino, glorioso ou não, depende do homem. e aí é mais fácil voltar, voltar lá para o plano, para o progresso, para os conceitos que se sustentaram. Então, é isso. Agora, eu não sei, eu acho que a gente podia fazer o seguinte, eu vou dar uma repassada agora, então, nesses 15 dias que eu tenho de prazo, e eu vou finalizar o texto com essa introdução. eu preciso botar agora aqui nessa final um pouco também do Bachelard, que não estava, porque esse final já estava pronto, e eu não inseri Bachelard ainda aqui. E aí, depois, na próxima oportunidade minha, eu faria, então, eu mando o texto final para vocês e faria uma síntese, uma maneira de articular como é que ficou todo o texto, a mensagem dele, o texto que se sustentava. Ok? E aí, algum comentário? Eu tenho. Sim. Francisco, você não acha que essa visão que você acabou de descrever do homem como esse, tentar pegar o seguinte raciocínio, a ferramenta, o machado, ele é fruto desse elã, desse insight, dessa intencionalidade, que a gente não sabe explicar como, nem porquê, mas ele acontece em algum momento e se materializa no machado, no computador, ou sei lá o quê. E parece que a sociedade em si nada mais é do que a coletânea desses impulsos vitais que o homem, ao longo da sua história, historiografia, vai gerando e vai dando forma à sociedade. Mas, de uma forma bem específica, esse não é um processo dirigido, muito pelo contrário, esse é um processo absolutamente aleatório. Você não sabe quando ele acontece, nem porquê que ele acontece e muito menos quais são as consequências disso. Feita essa leitura, não parece que essa sociedade, não desenhada, mas essa sociedade que acontece de forma absolutamente ocasional, ela não é muito, ela não guarda, de fato, uma relação bastante forte com tudo aquilo que a gente já discutiu a respeito dos próprios organismos, porque ele não tem controle da sua variação. O que a gente sabe é que existe sempre essa luta entre a não repetição versus a variação. Então, parece que aí existe um certo encontro guardado justamente por conta da natureza destes seres. agora tem uma diferença, desculpa só complementando de certa forma, mas também colocando uma outra perspectiva de análise, a ideia de que na sociedade humana, pelo fato de a gente funcionar a partir de linguagem, a partir de códigos bem mais explícitos, códigos de dominação que se circunscrevem basicamente por intermédio de conceitos, existe um outro tipo de normatização em relação à natureza de um modo geral, embora ainda funcione, digamos assim, a semelhança de, guarda algumas especificidades também. Eu não sei se, porque parece que quando você entra nesse nível do controle da normalização que já é produzido, vamos supor, pela ciência, por uma ciência positiva que visa controlar o fenômeno, conhecer, controlar o fenômeno, a partir daí, você já está num campo de litígio, porque me parece que assim, o campo da técnica inicial é um campo espontâneo, ele vai avançando, é um elã que vai avançando, quer dizer, quando, se você ver lá, é as primeiras cenas do Odisseia no Espaço, 2001, Odisseia no Espaço, quando o macaco pega aquele osso que está ali e bate assim com ele no chão, aquilo é uma manifestação espontânea, ele fez uma ferramenta ali, né? quando ele se agrupa em três, quatro pessoas, três, quatro semelhantes, para se proteger de uma hiena, aquilo não foi refletido, aquilo foi um impulso no sentido de criar, ele criou forças ali, criou um ambiente, então, até ali, você vai dizer que tem essa espontaneidade que você está falando. Agora, a partir do momento em que a racionalidade passa a controlar esses fenômenos é conhecer e criar e aí criar ferramentas, ferramentas matemáticas, aí esses, vamos dizer, a sequência dos fatos das coisas que acontecem não são mais ativas, elas são exteriores aos outros, não é um agrupamento que se dá, não é um uso de ferramenta que se dá no sentido de espontâneo, não estou dizendo que não seja bom, não estão fazendo julgamento disso, mas, vamos dizer, a maneira de normalizar uma situação em que você está sendo atacado por uma, e não é uma, que é espontânea, quer dizer, forma-se ali um grupo, agora, montar um exército para invadir ou para resistir à invasão de outro país já não é um ato espontâneo, né? é um ato externo, é um ato de decisão, é o terceiro, é o herói que apareceu para salvar a comunidade, ele vem de outro, então, me parece que a crítica incidiria nesse sentido, que há uma dimensão espontânea, criativa, que é autonormativa, e há uma dimensão que é normalização, quer dizer, eu não, eu organizo uma sociedade para funcionar de determinada maneira, e aí são, ela é por intervenção, né? Isso aí é uma... Nós estamos chegando no último minuto já. Fim do fim. Diz os meses. Uma aula? Olha, surgiu alguém. É. Um pequeno Francisco. Esses meus franciscos. É, está cheio de franciscos, meu amor. Não tem a semana que vem? Seremos ativos. Eu acho que podemos já decidir isso, então, né? Vamos fazer semana que vem e pronto. Fazemos sim. Não tem porquê interromper agora isso, né? Eu começo a dar meu tchauzinho. Beleza. semana. Tá bom, então. Então, boa noite a todos. Beijo. Boa noite. Boa sorte. Boa noite, mano.